Rogério, senador, o cara que faz. O trabalho de Rogério foi decisivo para a realização de muitas ações e obras estruturantes em Natal. Rogério, ministro, destinou recursos federais para modernizar e melhorar a avenida Felizardo Moura e o viaduto da Urbana, um dos principais corredores viários da cidade. Vai ser um benefício geral, que vai desafogar o trânsito para todo mundo. Rogério abraçou o projeto do novo hospital municipal e usou o seu prestígio político em Brasília e conseguiu liberar os recursos que garantem o início dessa grande obra ainda esse ano. A maior obra que a gente vai receber agora é esse hospital. O trabalho de Rogério, ministro, foi decisivo também na liberação dos recursos para implantar o complexo turístico da Redinha, um sonho histórico da Zona Norte que já está em obras. Essa obra aqui do mercado vai ficar para a história. Rogério, deputado, destinou recursos federais para as obras que vão transformar a Pedra do Rosário em área turística, melhorando a infraestrutura nessa região da cidade. Vai ser mais uma opção de turismo para o visitante, para o natalhense. O trabalho de Rogério como parlamentar também garantiu o dinheiro para a engorda da Praia de Ponta Negra, com o alargamento da faixa de areia e outras intervenções para fortalecer nosso principal polo turístico. Com essa obra, Ponta Negra vai ficar mais linda ainda. E eu posso lhe garantir que o trabalho de Rogério Marinho foi fundamental para viabilizar todos esses projetos. Ao longo dos últimos três anos, ao lado do prefeito Álvaro Dias, eu tive a oportunidade de trazer recursos que estão transformando a qualidade de vida de nossa cidade. Centenas de ruas calçadas e drenadas na Zona Norte, dezenas de ruas no bairro Planalto, urbanização da Ribinha, de Ponta Negra, da Pedra do Rosário e agora a nova Felizardo Moura. Como senador da República, vou fazer ainda mais para melhorar a qualidade de vida de Natal e do Rio Grande do Norte. FOT 222, Rogério Senador, o cara que faz.